O candidato a prefeitura, o candidato a prefeito de Santa Terezinha, lá no meu sertão, depois de ir na cidade de Patos, ali como quem vai pro Vale do Piancó, BR-361, o Arimatea Camboim, ele que teve a casa invadida e foi agredido por bandidos na manhã de ontem. A família dele teve, foi feita refém, e em um dos vídeos que circula nas redes sociais, que eu recebi até outros vídeos, além desse vídeo aí, eu recebi outros também, eles registraram o terror em que viveram. Olha aí, ó. Bota aí ela amarrando aí, coloca. Situação que se encontrou, chegaram às 6 horas da manhã arrombando a porta, dizendo que era Polícia Federal, depois começaram a anunciar o assalto, entendeu? A gente ficou todo mundo aqui nesse quarto, no chão, mandando baixar a cabeça, que senão a gente ia morrer. Minha, meus filhos, depois trancaram a gente dentro desse banheiro, as mulheres, meus dois filhos. É triste, deixa rolar o vídeo aí, eu vou chamar o Gui agora. Cara, é triste, né, a gente ver isso na nossa Paraíba, tá? Vou pro Gui eleitoral, propaganda eleitoral gratuita e volto já. Segura.